Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 9, está escrito assim, a Nova Jerusalém. E veio um dos sete anjos, que tinha sete taças cheias das últimas sete pragas, e falou comigo, dizendo, Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro, com doze portas, e nas portas doze anjos, e nome escrito sobre elas, que são o nome das doze tribos de Israel. Da banda do Levante tinha três portas, da banda do Norte, três portas, da banda do Sul, três portas, da banda do Poente, três portas. E o muro da cidade tinha doze fundamentos, e nele o nome dos doze apóstolos do cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro, para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto quanto a sua largura. E mediu a cidade com a cana até doze mil estádio. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de cento e quarenta e quatro côvados, conforme a medida de homem que há de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônico, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, O do décimo ametista, e as doze portas eram doze pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, com vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que a contamine e cometa abominações e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro.